CBN.doc, Mobilidade Urbana. Oferecimento, Ribeirão Mobilidade, o maior programa de mobilidade que Ribeirão já teve. E a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a EARP, valoriza o profissional e a nossa cidade. Começamos novamente a semana lembrando dos reflexos da mobilidade urbana no nosso dia a dia. Dependendo do seu trajeto, certamente vai encontrar obstáculos, desvios e maior lentidão no trânsito. Não é de hoje que os moradores de Ribeirão Preto são impactados pelas obras espalhadas pela cidade. Elas foram iniciadas no primeiro programa de mobilidade, em 2017. Desde então, a população espera as melhorias no trânsito. Já o novo Plano de Mobilidade Municipal traz dois complementos a esse programa. Como explica o secretário de obras, Pedro Luiz Pegoraro. Ele foi pensado para favorecer, em princípio, o transporte coletivo. Dando uma maior agilidade ao transporte coletivo da cidade. E segundo, também é melhorar as questões de acessibilidade dentro da cidade. De ligação entre os pontos da cidade. Das 30 obras previstas, apenas 12 estão concluídas. Entre elas, a adequação da Avenida 9 de Julho, entre as Avenidas Portugal e a de Iderixem. Também foi concluída a obra no cruzamento da de Iderixem com a Avenida Presidente Vargas. E depois, a da de Iderixem com a Avenida Maria de Jesus Condeixa. Essa fazendo a ligação por meio do viaduto Profissionais da Saúde. Aquele mesmo que precisou de reparos logo depois de ter sido entregue à população, porque apresentava visíveis ondulações. Já na Zona Leste, o corredor da Avenida Antônia Mugnat Marinsek foi entregue em 2020, depois de quatro anos. Essa obra, especificamente, foi iniciada em 2016 e depois incorporada ao Programa de Mobilidade. O secretário Pedro Luiz Pegoraro ainda lembra de outras obras finalizadas, mas que foram difíceis de saírem do papel. A Avenida Fernando Ferreira Leite, uma coisa antiga que estava parada, nós conseguimos tirar isso do papel. Fizemos a duplicação da Avenida Adelmo Perdiza, ali em frente ao Hospital Santa Tereza, que era uma reivindicação antiga também. E fizemos o prolongamento da Avenida Dinarrice, finalizando a Avenida, ligando o Flamboiã ao Portinário. A principal fonte de recursos para estas obras veio do Programa Federal, o PAC da Mobilidade. A negociação começou no governo da ex-prefeita Darcy Vera. A verba de 278 milhões de reais foi liberada em 2017, no governo Duarte Nogueira. Com o passar dos anos, outras demandas viárias surgiram e o valor inicial não foi suficiente, como afirma Pegoraro. Nós, praticamente, já licitamos todos esses valores. E ainda precisamos colocar, para licitar as outras obras, nós podemos colocar aí cerca de 150 milhões de reais, até porque este valor de 278 milhões são referentes a 2014. Então, se passou muito tempo, esse dinheiro não tem correção, ele não tem reajuste, é um financiamento. A partir do momento em que as obras vão sendo licitadas, os valores atualizados, vai comendo esse financiamento, nós temos que colocar mais dinheiro para cumprir todo o contrato com o governo federal. Também foram liberadas as quatro pontes na Francisco Junqueira, com a Barão do Amazonas, Visconde de Inhaúma, José Bonifácio e Pompeu de Camargo. Existem ainda quatro obras em execução, quatro que vão precisar passar por um novo processo de licitação e dez para ainda serem licitadas. No próximo episódio, vamos detalhar as obras em andamento. Ouça e compartilhe. O cbn.doc Mobilidade Urbana tem a produção de Amanda Pioli e Felipe Matheus. Sonorização de Matheus Akira e Alexandre Campos. A apresentação e a edição são minhas, Sandra Lambert. cbn.doc Mobilidade Urbana Oferecimento Ribeirão Mobilidade O maior programa de mobilidade que Ribeirão já teve e a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia A EARP valoriza o profissional e a nossa cidade O mundial é a senhora de A Ações